Cato desse vento A mulher com o coração desse peito O mundo pode amar O mundo pode amar O mundo pode gostar A sua vida é Se o meu peito se lançar A minha vida nem quer mais Só se o meu cimento Não vai me tirar Você e o meu peito E o meu peito Minha vida não quer mais Eu vá pra trás Na minha vida Ninguém mexe mais Só se o meu cimento Eu sou capaz De tirar você e o meu peito Estou satisfeito Com você e lá Eu quero amar Com a palestra revelação Decentriu barrilhão Segura a mão É como não pode descer o coração da casa E é assim como um jovem alhado Não pode mais chorar Não pode mais cantar Não pode mais viver assim chorando É como não pode ser tudo nesse jeito Essa mulher não pode ser nesse jeito Como um jovem alhado Como um jovem voçam A tua vida é de simples bem disfarçar Na minha vida ninguém quer demais Sozinho, eu me primeiro sou capaz Estirar o ser do cabelo Estou satisfeito Minha vida não quer mais nunca mais Ando pra sapar Na minha vida ninguém mexe mais Só assim o começo é capaz de tirar Você do meu peito, estou imacicento Por vocês nos darem o que amamos mais Ah, esse é a tripacião, segura a remelexe Você do meu peito, estou imacicento Minha vida não quer mais, eu tô prazer Na minha vida ninguém mexe mais Só assim o começo é capaz de tirar Você do meu peito, estou imacicento Por vocês nos darem o que amamos mais Na minha vida ninguém mexe mais Só assim o começo é capaz de tirar Você do meu peito, estou imacicento Minha vida não quer mais, nunca mais Brancar pra trás Na minha vida ninguém mexe mais Só assim o começo é capaz de tirar Você do meu peito, estou imacicento Por você, pra cá de vocês Vamos poder filmando Vamos poder filmando Vamos poder filmando Aplausos